Fala aí galerinha, quem fala é o Marco RJ com vídeo diário de segunda a sexta. Então galerinha, hoje eu vou trazer aqui para o canal o trailer do jogo Trick Racing Championship. Galerinha, você que gosta de caminhão, esse é o jogo, finalmente saiu um jogo de caminhão para todas as plataformas. Então é isso aí galerinha, se você não está inscrito no canal, esse é o momento, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novidades, deixa aquele like furioso. E é isso aí galerinha, vamos aqui ao trailer desse jogo aqui, o Trick Racing Championship, simbora! E é isso aí galerinha, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E é isso aí galerinha, vamos lá. E aí Legenda Adriana Zanotto